DJ Breno, W.S. Produções Sem você eu não teria Motivado para viver feliz Quantas vezes te falei Seu amor pra mim se fez Dentro do meu coração Pois eu te amo demais Seu amor pra mim se faz E não pode acabar jamais Vem que eu te quero, amor Eu sempre fui e sou O seu verdadeiro amor, amor Não deixe tudo pra depois O que houve entre nós dois Só o tempo poderá te ver Essa é a banda Magníficos DJ Breno, W.S. Produções Viajando no tempo Sem você eu não teria Motivado para viver feliz Quantas vezes te falei Seu amor pra mim se fez Dentro do meu coração Pois eu te amo demais Seu amor pra mim se faz E não pode acabar jamais Vem que eu te quero, amor Eu sempre fui e sou O seu verdadeiro amor, amor O seu verdadeiro amor, amor Não deixe tudo pra depois O que houve entre nós dois O que houve entre nós dois Só o tempo Poderá dizer Poderá 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 dizer Poderá Poderá Poderá